Olá, aqui é o professor Jaubert falando com mais uma aula do nosso curso MOSSET e hoje a gente vai continuar as nossas análises sobre os circuitos amplificadores ainda na análise CA e hoje a gente vai ver a parte de resposta em frequência do nosso amplificador fonte comum que foi um circuitinho desse aqui que a gente acabou resolvendo nas aulas passadas já fizemos até um exercício resolvido também sobre ele e aí o que acontece, qual é a informação nova que a gente vai dar a gente mostrou para você que esse aqui é o seu amplificador fonte comum cuja entrada está no gate e a saída está aqui no terminal de dreno aí o que acontece a gente deve saber o seguinte que a resposta em frequência desse cara é parecida com isso aqui parece um filtro passa-faixa mas a gente vai estar trabalhando ou os circuitos que a gente vem trabalhando é justamente aqui na baixa frequência ou nas baixas frequências quando a gente fala aqui nas altas frequências a gente teria que inserir alguns outros parâmetros que sejam parâmetros capacitivos e indutivos devido ao aumento da frequência considerada então no nosso curso a gente não está considerando isso então a gente vai estar trabalhando aqui nas baixas frequências aí o que acontece aqui eu tenho o máximo ganho que você tem no seu circuito e ao mesmo tempo que você vem decrescendo com a frequência você chega a esse ponto aqui que é determinado justamente pelo ganho av do seu circuito dividido por raiz de 2 e aí eu teria essa amplitude justamente na minha chamada frequência de corte do meu circuito e aí quando a gente fala em resposta de frequência a gente está dizendo o seguinte que a resposta do nosso circuito ela muda também à medida que a frequência varia a gente está muito acostumado a trabalhar no domínio do tempo mas a gente sabe que a resposta do nosso dispositivo ou do nosso circuito ela também varia nesse caso aqui com a frequência e uma coisa que a gente precisa considerar é justamente a nossa frequência de corte que é justamente o menos 3 dB como se chama aqui essa amplitude na frequência de corte só para você saber é justamente o ganho do seu circuito dividido por raiz de 2 tá legal? e aí o que acontece como é que a gente calcula esse ganho na frequência de corte que a gente está falando é o justamente o que a gente está dizendo pega o ganho que a gente tem o máximo ganho aqui e divide por raiz de 2 e a frequência de corte é justamente 1 sobre 2π RC quem é esse R e quem é esse C? olha só o seu R é justamente a resistência equivalente vista pelo capacitor considerado então perceba aqui no seu circuito você tem esse capacitorzinho aqui então se você quiser pegar a frequência de corte dada por essa capacitância ou por esse capacitor você vai ter que verificar a resistência equivalente vista por esse capacitor e justamente o C vai ser o capacitor considerado a capacitância considerada tá legal? como é que a gente visualiza isso em termos de um exemplo aqui aqui eu já coloquei para você justamente a análise CA desse circuito que diz o seguinte eu partindo de VI aqui de VI para o centro eu tenho o capacitor como é mostrado aqui tá legal? do centro para VDD que está no terra eu tenho RG1 então do centro para o VDD que está no terra eu tenho RG1 da mesma forma do centro para o terra eu tenho RG2 então do centro para o terra eu tenho RG2 na frente do centro eu tenho o transistor que se comporta modelo de pequenos sinais com uma fonte de corrente para cima e uma resistência de 1 sobre GM para baixo fonte de corrente é GM vezes VGS tá legal? o que é que acontece mais? aqui no dreno eu tenho justamente V0 e do dreno para o VDD que está no terra eu tenho a resistência RD tá legal? e aí da fonte para o terra eu tenho a resistência RS da fonte para o terra eu tenho a resistência RS e aí quem é a resistência equivalente vista por essa capacitância aí né? por essa capacitância aqui quem é essa resistência equivalente? ela está sendo vista por essa capacitância quem é que essa capacitância está vendo como resistência? a gente vai estar utilizando mais uma vez o teorema de Telenan se você parar para observar a gente sabe que a corrente aqui no gate é nula então essa resistência equivalente vista por esse capacitor é justamente essa resistência em paralelo com essa que é o que você está vendo aqui e a gente mostra também que essa resistência em paralelo com essa é justamente a resistência entrada do seu circuito amplificador tal como a gente mostrou em aulas anteriores e aí o que acontece é essa resistência equivalente que você vai substituir aqui no valor de R para calcular a sua frequência de corte para aquela capacitância que está sendo considerada aqui e aí você calcularia a sua frequência de corte do seu circuito vista por essa capacitância tá legal? só para a gente complementar a nossa ideia eu coloquei um amplificador fonte comum aqui mais completo em que eu coloquei outras capacitâncias eu coloquei uma capacitância aqui na fonte e também coloquei uma capacitância aqui no dreno tá legal? e a gente vai calcular as resistências equivalentes vistas por esses dois capacitores aqui a gente já calculou para essa agora vamos calcular para esses dois capacitores aqui tá legal? para essa capacitância a gente viu que é a resistência de entrada do seu circuito amplificador que é justamente RG1 e para o lado com RG2 tá? então quando você faz a transformação análise CA desse circuito aqui tá? o que você vai ver? você vai ver que o capacitor vai se transformar num fio as duas resistências vão estar em paralelo então como a gente já mostrou o transistor vai se comportar pelo modelo pequenos sinais o modelo T que a gente está colocando aqui aqui no dreno né? coloquei o dreno aqui e aí no dreno você vai ter a capacitância que está aqui ó capacitância que está aqui com um fio e ela está aqui com um fio porque eu não estou considerando ela ainda nesse cálculo que a gente vai fazer eu vou estar considerando a capacidade CS que está aqui embaixo e aí do dreno para o dd que está no terra eu tenho RD e de V0 para o terra eu tenho RL que está aqui mas por que eu não coloquei os valores? porque para esse exemplo aqui eu não vou estar utilizando essas resistências vou estar utilizando essa de baixo porque eu vou calcular a resistência equivalente vista por esse que passou aqui tá legal? e aí o que acontece eu desenhei aqui na parte de baixo um sobre Gm que é do modelo de pequenos sinais e da fonte para o terra da fonte para o terra eu tenho RS e também tenho a minha capacitância CS aqui que é que eu vou considerar para ver a resistência equivalente tá legal? então a resistência equivalente é a resistência vista por essa capacitância aqui na frente dela tá? e aí o que é que vai acontecer? para eu calcular a resistência equivalente eu vou utilizar o termômetro de V0 o que é que vai acontecer com essa fonte de corrente? ela vai abrir então essa parte de cima não vai entrar na minha resistência equivalente o que é que vai acontecer mais? a minha fonte de tensão de entrada ela vai para o zero ela vai para o terra e aí o que é que eu vou fazer? eu vou calcular a resistência equivalente agora então esse terra em paralelo com essas duas resistências vai me dar justamente o fio ligado ao terra a gente sabe que essa corrente aqui ela vale zero pés então esse terminal aqui ele tá no terra que é o que a gente tá mostrando justamente aqui esse terminal aqui ele tá no terra então quando ele desce ele desce pra 1 sobre o gm e desce pra rs aqui e fica a minha capacitância então a capacitância considerada que é a minha cs essa cs aqui ela tá vendo como resistência equivalente desse ponto pra o terra e desse ponto pra o terra justamente a resistência rs em paralelo com a resistência de 1 sobre o gm que é o que a gente tá mostrando aqui então no lugar daquela resistência eu vi que era a capacância ele ia colocar essa resistência equivalente tá legal? e aí a gente calcularia a nossa frequência de corte pra esse caso o outro caso é a gente determinar a resistência equivalente que eu vi por esse capaçor tá? e aí a gente fez o nosso desenho aqui a nossa análise de CA né? mostrando justamente que esse capaçor virou um fio essas duas resistências estarão em paralelo do ponto de vista de CA da fonte para o terra eu vou ter uma resistência em paralelo com o fio já foi direto também então isso aqui é a resistência de 1 sobre o gm né? aqui eu tenho a fonte de corrente que é gmVGS e aí do dreno para VDD que está no terra do dreno para VDD que está no terra eu tenho RD do dreno para V0 eu tenho a minha capacância que eu coloquei aqui como CD e de V0 para o terra de V0 para o terra eu tenho RL tá legal? então o que é a resistência equivalente vista por essa capacância? ou seja, desse ponto até esse então se você parar pra observar desse ponto pra chegar nesse eu passo por essas duas resistências aqui e aí eu sigo esse caminho aqui porque esse ponto está conectado a esse então essa resistência vai estar em série com essa então é o que a gente mostra aqui RD vai estar em série com RL e vai ficar RD mais RL sendo a resistência equivalente vista por esse capacitor aqui tá legal? e lá na frequência de corte você substituiria a resistência vista pelo capacitor CD por essa resistência equivalente que calcularia a sua frequência de corte vista por essa capacância tá legal? então esses eram os conceitos que a gente tem pra apresentar por hoje a respeito de resposta de frequência a respeito de frequência de corte então com os conceitos que a gente apresentou hoje você pode determinar a frequência de corte vista pelos seus capacitores de acoplamento no seu circuito amplificador tá legal? aí pode fazer o projetinho a partir de agora beleza? então esses são os conceitos espero que você tenha entendido os conceitos espero que tenha gostado dessa aula me diz comenta se essa aula ajudou você nos seus estudos que a gente tá fazendo esse compartilhamento de conteúdo justamente pra ajudar você então a única coisa que eu te peço em troca é que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que se beneficiam se você tem um colega que pode se beneficiar com esse conteúdo compartilha pra essa pessoa que a gente vai crescendo cada vez mais aqui no nosso canal e compartilhando conhecimento é assim que a gente vai crescendo todos juntos pessoas ensinando para pessoas beleza? pra continuar acompanhando o conteúdo do canal não se esquece de se inscrever no canal e das notificações porque assim você vai ser notificado toda vez que um vídeo novo sair no canal e aí eu desejo bons estudos pra você fique bem vai mudando vai se transformando sempre em busca do delta valeu é nóis e até a próxima aula tchau tchau tchau